Na noite de ontem, a MG353 fica entre Juiz de Fora e Coronel Pacheco, lembra? Rodovia cheia de problema, pois é, foi liberada, gente. Depois de ficar pouco mais de um mês fechada ali por conta de uma cratera que se abriu. Acompanha aí. Depois de 35 dias de interdição, o trecho da MG353 entre Juiz de Fora e Coronel Pacheco está liberado. O ritmo do trabalho de recuperação definitiva da rodovia obedeceu às condições climáticas. Enquanto chovia, as obras não podiam ser realizadas. Agora, motoristas que vão para cidades como Bave, Sosa, Ponte Nova, podem seguir o caminho normalmente, sem fazer o desvio pela zona norte de Juiz de Fora. Segundo a empresa responsável pela obra, a via já está segura para a passagem de veículos. Agora, falta a última camada de argila e pedra para que a rodovia seja asfaltada. A MG353, aqui no quilômetro 66, que se encontrava interditado, agora está liberada. É importante ressaltar que eles tenham bastante atenção, porque está faltando ainda colocar massa asfáltica. Está só no pavimento de terra, mas vai suportar tranquilamente o trânsito de caminhões pesados. Enfim, o trânsito vai estar liberado normalmente. No início de fevereiro deste ano, o que começou como um buraco na pista, acabou como uma cratera. O entupimento de um bueiro que fazia parte do sistema de drenagem da rodovia teria causado problema. Para a liberação da estrada, foram construídas duas manilhas, que devem suportar maior quantidade de água. O local está sinalizado, mas o pessoal tem que ter atenção, que a pista, de certa forma, não está totalmente com acostamento. Está sim aquela passagem, mas o pessoal precisa ter atenção para que eles possam passar com segurança. Estrela Lee Obrigado.